Ela é carioca Basta o jeitinho de ela andar Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na luz dos seus olhos as noites do rio ao luar Vejo o mesmo céu, vejo a mesma luz, vejo o mesmo mar Ela é o meu amor, só me vê a mim A mim que vive para encontrar Na luz do seu olhar a paz que sonhei Só sei que sou louco por ela e pra mim Ela é linda demais E além do mais, ela é carioca Ela é carioca Pa, 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 bim, pa, bim, pa, bim, pa hospital Pa, pa, bim, pa, bim, pa, bororô Bororô Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Só danço o samba, só danço o samba, vai Já dancei o twist até demais Já dancei o me cansei do calypso, tchau, tchau, tchau Só danço o samba, só danço o samba, vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba, vai Tchau, tchau Tchau, tchau So danço o samba, só danço o samba, vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba, vai Só danço o samba, só danço o samba, vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba, vai Já dancei o twist até demais Já dancei o me cansei do calypso, tchau, tchau, tchau Só danço o samba, só danço o samba, vai, 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 vai So that's a samba, so that's a samba, bye So that's a samba, so that's a samba, bye So that's a samba, so that's a samba, bye Música Uma noite Sem olhos Fechados Eu quero Voltar Dia Espera E Dorme O sol Pra Admirá Luz Tem tempo Meu bem Agora É Paz E é Água Que o mar Não tem Vem Só de Nós Dois Paz 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 Eu, você, nós dois Aqui neste terraço à beira-mar O sol já vai caindo e o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora e a tarde cai E o cor e se desfaz, se escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu Você e eu, você e nós dois Sozinhos neste bar a meia-luz E uma grande lua saiu do mar Parece que este bar já vai fechar E é sempre uma canção Para contar daquela velha história De um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Que todas as canções tem pra contar E aí 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 Eu, você não estou, és Aqui neste terraço à beira-mar O sol já vai caindo e o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora e a tarde cai Em cores se desfaz, se escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu Você e eu, você nos dois Sozinhos neste bar na minha luz Toda uma grande lua saiu do mar Parece que este bar já vai fechar E é sempre uma canção para contar Daquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo 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 Numa prece, que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza Só tristeza e melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Vamos deixar esse negócio de você longe de mim Grazie Apertado assim, colado assim, calado assim Apertado assim, colado assim, calado assim Apertado assim, calado assim, calado assim Apertado assim, calado assim, calado assim Que coisa linda, que coisa louca Apertado assim, calado assim, calado assim, calado assim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Vamos deixar esse negócio de você longe de mim Não quero mais esse negócio de você viver sem mim Apertado assim, calado assim, calado assim Apertado assim, calado assim, calado assim Madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão, agora dou, sou eu Madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão você não mereceu Eu quis a ilusão, agora dou, sou eu Pobre de quem não entendeu que a beleza de amar é se dar Estou querendo mentir, nunca soube o que eu perdi pra encontrar Mas eu sei que é preciso perdoar Foi você que me ensinou que um homem como eu Que sei por quem chorar Só sabe o que eu sofrer Se o pranto se acabar Pobre de quem não entendeu que a beleza de amar é se dar Eu sou querendo mentir, nunca soube o que eu perdi pra encontrar Mas eu sei que é preciso perdoar Foi você que me ensinou que um homem como eu Que sei por quem chorar Só sabe o que eu sofrer Grazie, boa noite a todos Obrigado 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 Eu já rompei Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora a dor sou eu Pupite quem não entendeu Que a beleza de amar se dá E só querendo mentir Nunca soube o que eu perdi pra encontrar Mas eu sei Que é preciso perdoar Foi você que me ensinou Que um homem como eu Que sei por quem chorar Só sabe o que sofrer Se o pranto se acabar Que sei por quem chorar Eu soube o que sofrer Eu soube o que eu Pobre de quem não entender Que a beleza de Allah é cível E só querendo mentir Nunca soube o que eu perdi pra encontrar Mas eu sei Que é preciso perdoar Fui você que me ensinou Que um homem como eu Que sei por quem chorar Só sabe o que eu sofrer Se o pranto se acabar 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 L'estate Che ha creato Il nostro amore Per farmi poi Morire Di dolor Il nostro amore Tornerà Un altro alverno Cadranno Mille petali Di rose La neve Coprirà Tutte le cose E forse un po' Di pace Tornerà Odio l'estate Che ha dato il suo profondo ad ogni fiore L'estate Che ha creato Che ha creato il nostro amore Per farmi poi Morire di dolor Odio l'estate Odio l'estate Odio l'estate Odio l'estate L'estate Che ha creato il suo profondo ad ogni fiore E forse un po' 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 É amor, oba-la-la, oba-la-la, numa canção Quem ouvir o oba-la-la, terá feliz o coração O amor encontrará, ouvindo esta canção Alguém compreenderá, seu coração Vem ouvir o oba-la-la, oba-la-la, esta canção Alguém compreenderá, seu coração O amor encontrará, ouvindo esta canção Alguém compreenderá, seu coração Vem ouvir o oba-la-la, oba-la-la, esta canção O oba-la-la, esta canção O oba-la-la, esta canção O oba-la-la, esta canção Além de Deus, é o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que minha ilusão Cuida meu coração Cuida meu coração Com toda força Pra essa moça Me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lixo E foi assim que eu vi Nosso amor Na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Recebou ou morreu No pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida Recebou ou morreu No pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Nem margarida nasceu Valeu em Deus É o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é a menina que vem, que passa No doce balanço ao caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de panema Seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque tô tá sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, é a beleza que existe A beleza que não é só minha Também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça Fica mais linda por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça Se inscreva no canal Que coisa mais linda, mais cheia de graça É a menina que vem, que passa no doce balanço ao caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de panema Seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Só por causa do amor Por causa do amor Só por causa do amor Só por causa do amor Obrigado. Outra vez sem você Outra vez sem amor Outra vez vou sofrer Vou chorar até você voltar Outra vez vou vagar Por aí pra esquecer Outra vez vou falar mal do mundo Até você voltar Todo mundo me pergunta Porque eu ando triste assim Ninguém sabe o que é que eu sinto Com você longe de mim Vejo o sol quando ele sai Vejo a chuva quando cai Tudo agora é só tristeza Traz saudade de você Outra vez sem você Outra vez sem amor Outra vez vou falar mal do mundo Até você voltar Tchau 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 Sabe o que é que eu sinto com você longe de mim Vejo o sol quando ele sai Vejo a chuva quando cai Tudo agora é só tristeza Traz saudade de você Outra vez sem você Outra vez sem amor Outra vez vou falar mal do mundo Até você voltar Até você voltar Até você voltar O cantinho violando Este amor numa canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver se o cocô Vá de um redentor que limpa Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade Meu amor Vídeo 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 Em Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Grazie 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 Amém. Quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo É que o medo pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, camarada É de manhã É de manhã Vem o sol Mas os pingos da chuva Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alegre Que me traz esta canção Quero que você Me dei a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi Que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dei a mão Vamos sair pra ver o sol Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por aí Por aí Sem pensar no que foi Que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dei a mão Vamos sair pra ver o sol Me dei a mão Vamos sair pra ver o sol Me dei a mão Vamos sair pra ver o sol O sol O sol O sol O sol O sol Se inscreva no canal Madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão você não mereceu Eu quis a ilusão Agora dou sou eu Madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão você não mereceu Eu quis a ilusão Agora dou sou eu Pobre de quem não entendeu Que a beleza de amar é se dar E só querendo mentir Nunca sabe o que eu perdi pra encontrar Mas eu sei Que é preciso perdoar Foi você que me ensinou Que um homem como eu Que sei por quem chorar Só sabe o que eu sofrer Se o pranto se acabar Música 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 Pobre de quem não entendeu Que a beleza de amar é se dar Música E só querendo mentir E só querendo mentir Nunca sabe o que eu perdi pra encontrar Mas eu sei Que é preciso perdoar Música Foi você que me ensinou Que um homem como eu Que sei por quem chorar Só sabe o que eu sofrer Se o pranto se acabar 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 Música 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 Doce balanço Doce balanço do mar Que ela traz Música Música Teu sonho de ver no cinema Maldade, panela, Vinícius e Tom Música 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 Se eu pudesse ficar no seu olhar Se eu pudesse chorar Se o doce balanço tocar Porque tô sozinho na praia Falando do mar Tudo ficando ao triste A beleza resiste na imaginação 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 Eu sonho de ver no cinema A beleza resiste na imaginação 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 I'm crossing you in style A beleza resiste na imaginação I'm going away 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 Grazie 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 Será que meu sonho influi? Será que meu plano é bom? Será que não tomo? Será que ele se conclui? Esgates extraordinárias que ela nos mexe, onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que isso me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Tenho que pegar